Fala meus amigos e amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Zika, pessoal estamos aqui de volta em State of Decay, um jogo de sobrevivência pós-apocalipse zumbi, um vírus que contaminou uma cidade e nesse episódio pessoal a gente tem alguns problemas para resolver. O primeiro é a moral, a moral da galera está horrível, o mercado está em depressão, o Javon está estável, porque, olha só, menos 15 sobreviventes traumatizados, pouca comida, camas insuficientes, o Abelardo disse que é o pior, ele é o que mais está miserável, olha só, vamos assumir ele rapidinho, ele está todo ferrado, dá para assumir ele? Não dá para assumir ele, porque ele está em depressão, a Caroline está em depressão, a Maher, a Beck está estável e a Kiara está estável, então a gente precisa resolver prioridade, a moral aqui da galera e para isso a gente vai fazer algumas coisas nesse episódio pessoal, então já deixe seu like, inscreva no canal e bora para gameplay, vamos nessa! Então olha só rapaziada, para a gente melhorar a moral da galera, era bom construir algum ambiente aqui que dê moral, tá? A gente está com várias penalidades de cama, comida e alguns traumatismos que a galera vai sofrendo durante as missões, não tem jeito, fica machucado, enfim, e o pessoal está brigando entre si, 15 minutos, 17, que eles brigaram. Então vamos promover um líder, primeira coisa, vamos... O barulho é esse? Vamos promover um líder que se bobear vai ajudar na moral da galera, a gente pode promover três por enquanto, porque só três? Se você vier aqui ó, a Caroline não virou cidadã ainda, heroína, essa aqui já pode ser líder, então você vai fazendo missões, vai aumentando aqui essa barrinha, por ela já ser heroína, ela nos dá 5 a mais de vigor, ela dá 50% de experiência de tiro, essa aqui tá quase virando, essa aqui falta bastante, o Javen oferece entrega de veículo recuperado via rádio, né? E o mercado a gente precisa urgente virar herói com ele, porque ele é medicina, então vai ajudar a gente. Então vamos lá. Nós temos três líderes, militar, xerife e negociante. Eu vou, pessoal, escolher um líder militar. Instalação grande, arsenal, cria qualquer tipo de munição e quartel nível 2, vão dar 8 camas para a gente. Então, cai um pouquinho a moral, mas vão ter cama para todos. Então eu vou pegar a líder militar, a Kiara, porque a gente vai poder construir, fabricar munições em abundância, tendo munição na base, né? Então a gente vai colocar ela, vamos embora. Líder militar, a Kiara, que a gente vai poder construir um arsenal para criar munição, é isso que eu quero. Aí, líder escolhida. Se bobear, a moral já melhora um pouquinho com o tempo, né? A galera. Aí ó, conseguimos alguns, alguns prêmios aqui. Eita, olha. Nossa, três. Fica quieto, rapaz. Olha lá, já vem o gritador, olha. Olha, olha o bicho louco. Errei. Nossa, é muito mais para cima. Toma. Beleza. Olha só que interessante, rapaziada. Olha essa dica. Amanheceu? Vamos lá. Aqui nós temos uma oficina mecânica, fera. Vamos construir uns kits de melhorias de carros. Ah, não dá para construir, precisa de força. A gente vem aqui, eu já instalei o gerador. Clicou aqui, vai dar força, tá? A gente tem alguns livrinhos, aqui tem informática, química e mecânica. Ela é cozinha, computador. Tá, deixa quieto. Estou fazendo um treinamento de tiro aqui para o pessoal, está acabando. E aqui já está com força. Vamos ver nossos carros. Eu creio que esse carro é médio, esse daqui é leve e esse aqui é grande, tá? Eu queria ter achado um furgão, mas a gente não achou. Eu vou fazer um kit médio. Leve, médias e pesadas. Vai dez partes de circuito e peças. Vamos fazer um. Aqui, olha. Pega esse. Ah, e a gente precisa também upar o centro de comando. Não precisa de peças. Tá. Com esse kit, a gente consegue reformar esse carro? Ah, esse carro aqui é pesado. Dá para construir mais um? Precisa de material. Droga, estamos sem material. Dá para arrumar esse aqui? Deixa eu ver. Esse aqui já está consertado. E esse aqui, acho que já também não dá. Então, tá bom. Não tem problema. A gente achando um outro carro, a gente vai upar ele com esse kit aqui, tá? Então, guarda isso. Pega aqui mais umas flechinhas. E vamos sair, pessoal. Vamos sair para fazer missão. A nossa prioridade aqui, vamos chamar de bairro, tá? Esse bairro a gente já luteou todinho. Então, o que a gente tem que fazer? Eu quero invadir esse bairro, né? Essa cidade, sei lá. Bairro. E tomar esse posto avançado. Essa base. Então, com agora a líder militar, a Chiara, para investigar o possível posto avançado novo, tome o controle da Chiara. Então, a gente vai ter novas missões. A gente vai conseguir mais influência. Que está pouco. Estamos com só 700. E acho que a moralzinha vai subindo aos poucos, tá? Então, vamos embora. Primeiro, vamos fazer umas missões aqui desse enclave dos restauradores. Desculpa, pessoal. Estava falando. Eles estão do lado de um núcleo pestilento. Que está adormecido, né? Então, vamos tomar cuidado. Vamos nessa. Converso com o Antony. Vamos lá. Acabou de amanhecer. Vamos aproveitar para fazer missões. Que o videozinho fica mais claro, né? Vamos nessa. Então, vamos aqui nos enclaves dos restauradores. Eles querem construir uma oficina aqui na cidade. E vai ser muito bom para a gente. Sem matar jumbi, porque senão vai acordar o núcleo. Aí, vamos ter que destruir ele. Fala, galera. E aí, Antony. Encontramos um lugar prefeito para trabalharmos nos carros, mas está infestado. Você poderia acabar com ele para a gente? Vamos embora. Levar o novato? Tá bom. Deixa eu negociar com você. Tá. Cadê o novato? É você, André? Bora. Vamos nessa. Quanto mais gente, melhor. Vamos ver aqui, ó. E aonde é? Vão se mudar para... Aqui em base? Vocês vão se mudar? Pô, minha base vai ficar aqui? Pode ser. Eu estou com gasolina, né? Que eu peguei. Deixa eu ver. Eu só quero... Ai, meu Deus. Bora, bora, bora. Se você tiver problemas em casa, fala-se. Não vá para a arma, se você tem que. Eu só quero pegar um cafezinho na base, que ele está com sono. A gente vai rasgá-la para baixo já. Agora ele viu, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveita aí, rapaziada. Vocês estão fortes. Ou volta pra cá. Vou pegar um cafezinho. Nós estamos sem arma na base, pessoal. Está super complicado. Equipa, pistola e rifle, é isso, vambora Tá perto, vamos abastecer aqui o carro e vamos nessa Vou ter que trocar, tira isso daqui, coloca isso Vamos levar essas balinhas aqui, é isso Toma um café, segura um pouquinho e vambora Vamos aproveitar também e dar uma pequena luteada nessa região, pessoal O caminho daqui, a esquerda e vambora E aqui a gente pega a direita Vamos nessa, vamos até a oficina do papai Com o André ou o aprendiz, vambora Já que ele é aprendiz, tem que tomar muito cuidado, né Chegará ele vai fazer alguma merda, vai dar errado Então tem que tomar muito cuidado, pessoal Vambora Ó, tem muitos depósitos aqui, pessoal É bom a gente olhar um pouquinho esses depósitos Pegar material, a gente tá precisando de tudo Principalmente material e comida E como nós estamos em três aqui, ó É muito bom Deixa eu te dar essas coisas aqui Isso, isso Isso Eu acho que eles ouviram isso Sim, isso é um bom Sim, isso é um bom Beleza Beleza Bora Depósito aqui na frente, ó Ó, muito bom Maravilha Material e parte de circuito Vamos roupeando, ó Ótimo Carrinho pequenininho Bom Direto pra missão agora Vambora A madeireira aqui, que legal Ó, mais um depósito Eita, vira carrinho Mais um depósito ali Pegar direita Essa cidade a gente não passou Olha só Essa cidade a gente não passou ainda Tem uma base muito boa aqui Mas eu acho que eu prefiro a outra, viu Tem que limpar a cidade antes de se mudar Boa cá Boa cá Se recuperou Cuidado E ali está a oficina E ali está a oficina Ai, caramba Eu acho que estamos aqui Nice Engraçado Cadê o gritador Cadê o gritador? Sai daí, sai daí, está tudo Cadê ele? E aí E aí Errou Fui, foi, foi Buena só luta Bora, bora, bora Cuidado 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 Esses Esses blindadão aqui é muito difícil Para você morrer Tem que fazer Começa a montar Mas você não deixe de me dar Perfeição É muito legal É muito legal E aí Estava sem o braço Morre logo tu da casa Bora galera, vamos Boa Destrou o zumbi da oficina mecânica Tem mais? Maravilha As pessoas favoritas do mundo estão aqui For real? Eles vão vir a pé agora né Quanto Tony é? É, tá chegando aí Chegando Take it easy Mas posso esperar para voltar ao trabalho de novo Estou ansioso para ver o que podemos fazer nesse lugar Show de bola Oficina mecânica Instalada Eu quero morar aqui pessoal Inclusive acho que vou dar uma passadinha ali É impossível Tá Perfeito Olha de perto do meu carro Porra Porra ele Foi uma treta isso daqui hein Eita Calma 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 Tira o teu galera Por um zumbi É doido Tá Segura já essa pipa aqui Para você Isso, isso, isso Ponto quarenta e cinco Aqui é nove Beleza Então vambora Aqui já foi Transmissão misteriosa É lá em cima né Vamos passar nessa cidade aqui pessoal E já olhar nossa Futura base E claro vamos dar uma luteadinha né Atrás de comida Olha aí ó É só Olha esse carrinho Nossa três Ah Pera sai fora Sai fora Nossa Aquele carrinho tá sendo bem guardado hein Você viu Três selvagens Puta Que lindo Que quer Enclave do que? Material para todos Ah já Já tá pedindo já Mais coisa Esses novos vizinhos ali Não para Não para não Tá Nossa futura cidade vai ser aqui ó E a gente precisa mudar também pessoal Porque aqui a gente já fez o lute Já luteamos bastante aqui ó Tem que mudar Atrás de novos suprimentos Ó Tem comida aqui Passa Nele O Brasil Esse ar ganhou Aqui deve ter comida Maravilha Segura aí, querida Ó A cidade tá muito perigosa Ela tá quietinha Mas a gente vai começar a vir pra cá Ela vai acordar Tomar cuidado Eu queria material Tiremos a horda aqui Ah, quebrou, quebrou, quebrou Bora, bora, bora Vamo, vamo, vamo Bora filha, bora, bora Entra É isso, vai carrinho Olha só, ali seria a base É um poço de bombeiro Olha só que legal Olha o núcleo, o núcleo tá ali No poço de gasolina Tem que destruir esse núcleo Ai, próxima meta Tá, vamo pra base Pra se carregar Tô com bastante coisa Pegamos comida E vamo fazer umas missões da líder agora Pra ela ganhar moral Com a galera Pessoal, nós temos uma missão aqui em cima Pra entregar já O material Vamo lá já entregar pra esse Pra esse povo Pôrgado O carrinho já tá na Já tá quebrando já esse carrinho Tem que consertar ele Como é que tá a moral da galera Ainda tá horrível Meu Deus É melhor não se escragar aqui Se eu quero evitar a sangue Toma aí seus folgados Eu tava precisando desse material Viu Olha só Ele virou herói Então já tá estável Tá O cardio Vamo colocar aqui E ele vai dar 25% de taxa de experiência A mais pra todos os enclaves Ó E a nossa líder tá Na pegada aqui ó Se liga Vamo trocar a roupa dela NINJA Ó Da hora Gasalho de esqueleto Vamo ver se tem alguma coisa militar Uniforme tático Aí ó Tem um bonezinho Jaqueta, jaqueta, jaqueta Colete Capa de chuva Ó Ficou bonito Gasalho Ainda não tem um coletinho Um bonezinho Mas ficou legal E você irmão Troca você também Vai Ó Todo estilosão Deixa assim E aí É isso Negociar Olha só Pessoal Ele tem um livro de jardinagem Não tem ninguém Na base Que cuida de jardinagem Vou comprar esse aqui Ó Tá A gente poderia contratar Um deles Cozinha Computadores Level 3 Já E você querida Nada É legal Interessante Porque a gente vai upando O personagem Beleza Vamo aproveitar Que tá de dia Vambora pro vídeo Ficar Bem legal Bastante coisa Pra fazer Show de bola Show de bola Então esse Esse cara Que tava Todo briguento Já tá melhor Nós estamos Sem 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 armas Pessoal Vamo fazer o seguinte Vamo fazer Um kit De melhoria Pesada Não Vamo Vamo upar Nosso Centro de comando Vamo Não Vamo Vamo Fazer Um kit Vai Vamo Upar Nosso Nosso Carro Kit Pesado Feio Deixa eu Ver Olha só Esse aqui é o kit leve Pra veículo Médio Esse aqui é pra Pesado Chega aí Aqui ó Olha o nosso Nosso Pilato CR Como é que tá Ele vai ficar Nossa Ficou bolado E o porta-mala Show Tá ótimo Seguimos uma Olha esse carrinho Como ficou Rapaziada É melhor ser um print Hein Olha esse carrinho Rapaziada Show de bola Daqui a pouco A gente vai dar um rolê nele Então Vou aposentar Esse camaradinho Aqui Deixa eu já Deixa eu só reciclar Algumas Peças Pega uma pistola Meu irmãozinho É o que tem pra hoje E beleza Mudar E dispensa Vai lá Você tá toda ferrada Também né Então Vamos guardar essas coisas O melhor jeito de guardar É assim ó Vem aqui E peito Guarda esse rifle Tá sem munição Nem sei por que Eu tô usando ele E segura Essa pistolinha aí mesmo Show Temos agora missões Transmissão misteriosa E comerciante Vamos até o comerciante Eu não vou nessa Transmissão misteriosa Porque aqui É aquele enclave Que eu Ameacei Mas eles morreram Será? Ah Teve uma confusão Bom A gente pode passar lá Vamos pegar nossa líder Vem cá líder Bora Tá cheio de zumbi É isso aí querida Ó Já upamos aqui Não Não upamos Precisamos de material Eu vou chamar no rádio Onde tem material Pessoal E agora que a gente já usou Essa oficina mecânica Eu vou desmontar ela Se liga E vou construir Não vou construir E o projeto do líder aqui Pessoal Olha só A gente tem Construir o arsenal Precisa de 20 de material Temos que sair atrás De material Vamos nessa Vamos chamar alguém aqui Como é que você tá Já tá legal Vamos chamar o mercado Não tá ali Já tem que falar com ele mesmo Cheguei a mercado Vamos comandar essa cidade Vamos precisar alimentar os núcleos Precisar eliminar os núcleos pestilento Alimentar não Então tá Vai rolar um núcleo Né Núcleozinho Aonde Aqui embaixo Segura essa dose aí Que você vai usar Olha pra cá não Vai pra lá Não é melhor Ah gente Meu Deus Vai Destrói aí Cara Sei que começou Essa briga Deixa eu trocar aqui De arma Beleza Então vamos embora Nossa senhora O que que é Vamos me cercar Aqui De explosivo Vamos até o comerciante Pessoal Vender algumas coisas Deixa eu guardar Isso 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 Se tiver um núcleo A gente vai ter que arrebentar ele Deixa eu pegar coisas Pra vender Aqui ó Isso 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 Vambora Ó o furgalzinho Novo Hã Nossa Que legal Gostei do furgalzinho E aí E aí Eita peste Usa Usa só Só doze Cara Como que tá usando Isso aqui Dá pra mim Isso aqui Vamos lá Vamos lá Querida Vamos lá Vamos lá Vamos aos negócios Nossa Agora que eu achei Os modificativos Que a gente precisa Pra fazer munição Olha lá Ponto 22 Nove milímetros Doze E aqui é ponto 50 Mas tá bom A gente vai fazer Muita, muita munição Vou querer um saquinho desse Vamos vender Vamos vender Olha Eles tem uma AK Também Pessoal Eu vou pegar Essa AK 375 E olha só Galera Eles tem Uma ponto 50 Um rifle 99 50 Pra deixar Na base Isso daqui É muito Bom Eu vou levar Eu ia levar Essa AK Mas vou levar A ponto 50 Nossa senhora Olha isso Ó Olha a distância Que dá pra pegar Isso daqui Ó Deixar com alguém Na base Isso daqui É show de bola Muito bem Pessoal Então é isso Já promovemos Um líder Um líder Já traçamos objetivos Pra gente Que é se mudar O quanto antes Dessa base A gente precisa Recrutar Uma pessoa Tá vendo ali Oito A gente tem sete pessoas E conseguir E conseguir pontos de fama Tá Que é a influência Tem que fazer missão 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 Vou jogar um pouquinho Off Vou fazer algumas missões Conseguir influência E aí sim Volto com vocês No próximo vídeo Pra gente já mudar De base E dar continuidade Aqui na nossa sobrevivência Beleza meus amigos Deixa eu ir até Ó Mais materiais Ah tem que procurar material E a gente tem que ir até Estação Sul Com o mercado Vamos até lá rapidinho Acho que dá Ô louco Que é isso Deixa aí no chão Isso aqui Mulher Você tá maluca Vambora Vamos até Esse local Vou cortar rapidinho Pra ver O que que tá pegando Aqui Com a primeira missão Do líder Militar A Kiara Vamos nessa Rapidão Olha só Aqui vai ser Nossa nova base Tem o postinho Tem que destruir Esse núcleo pestilento E aqui vai ser Nossa nova base Ó Vai ser muito top Vamos iluminar Ela Colocar água Sem matar zumbis Outro núcleo Tem dois núcleos Puta Próximo vídeo Pessoal Próximo vídeo Vai ser Dois núcleos Pestilento E limpar Essa cidade E recrutar alguém A gente passa Numa comunidade E recrutar alguém Certo Vamos só fazer Essa missão Junto aqui Vamos lá Caminho tá Certo Tá Peguei os três Faltou um Vem cá filha da mãe Acho que ia ter mais um saquinho Mas olha só Olha esse carrinho Se pegar esse carrinho E dar um upgrade nele Igual a gente fez Com essa Com esse furgãozão Aqui Puta É muito legal Vixi Olha só Tem alguém aqui Bem armado Bate o zó Treta aí Vem mercado Sai daí Cara Tá pegando Não tô entendendo Não li O que tá acontecendo Cara Ataque de artilharia Esse posto aqui É top Esse daqui É bom O cara Vai dar merda A gente vai Tretar aqui Com esse Bonitão Aqui Explosão Pera Pera Chega 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 Olha só Já conseguiu Explosivo Que vim pegar Chegou a hora De seguir em frente Você tem muita habilidade Por que não fica por aqui Oferecer para recrutar Todos podemos apoiar Esse plano Aprender sobre sobrevivente Munição Cara Junta com a gente Se junta com a gente Ele não quer vir Tá um tiro na sua bunda Filha da mãe Tá E a nossa missão Agora é tomar Esse postinho Pra gente Pra isso Pessoal A gente tem que Upar o centro De comando Vai dar um posto a mais Avançado Tá E a gente vai poder Colocar Upgrades Como a gente Põe aqui Tá E esse upgrade Aqui ó Aumenta um máximo De postos avançados Então a gente vai poder Ter mais dois Tá Então prioridade Levar esse material Pra base Ó Estabeleça um posto avançado Na estação Comunicação sul Nossa Olha a tia Então esse Esse materialzinho Aqui ó Importante a gente Levar pra base Então vou chegar na base Vou fazer o upgrade E volto com vocês No próximo vídeo Beleza meus amigos Cadê o mercado Já tá aqui Bem mercado Você vai ficar aqui Pra sempre Cara É isso Pô Eu vou ter que Desmanchar um Aqui já tá level dois Tá me dando Três comidas por dia Quanto que vai Custar essa aqui Pra tomar Quinhentos Tá Você não quer entrar no carro É isso Você vai ficar aí E se eu sair Sair da região Aqui Vou perder a missão Ai meu Deus Ai vou pra base Descarregar Dar o upgrade No posto avançado E tomar esse posto Aqui pra gente É isso Lógico Deu bom Sair de perto E não perder a missão Ele vai ficar Tomando conta Lá do Do posto avançado Maravilha Então meus amigos É isso Vou ficando por aqui Deixa seu like Se inscreva no canal Tá muito bacana O State of Decay E o Seven Day to Die Também tá muito bacana É um belo de um jogo A gente tá evoluindo Legal lá nele também Tá bom Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus Sobrevivam Até uma próxima Ai Puta vou explodir aqui Você tá maluco Tchau Obrigado Fui Valeu Nossa vai dar ruim Isso aqui Se eu atravessar Corre 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 Aqui passa Aqui passa Corre Corre Tchau Obrigado Vambora Vamos nessa Vamos pra base Você tá maluco Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri